E aí gente, vamos fazer arte em cimento de novo? Vamos lá! Não reclame, não é tão difícil assim, é que fica bonito, então eu resolvi trazer porque é um vaso bonito. Assim a gente vai precisar de um quadrado de isopor, não importa o tamanho, só não é legal ser muito pequeno. Esse aqui tem mais ou menos 25 centímetros por 25, tá? E aí, olha, não vou fazer mais um gabarito aqui porque é fácil de fazer e cada um vai fazer no seu tamanho. Aqui eu deixei uma espera de 2 centímetros, né? E risquei mais um quadrado dentro, todo ele basicamente 2 centímetros. Aí eu cortei, ó, tá aqui, eu cortei. E no meio eu peguei um molde de um pote redondo e também não tem um tamanho específico. Risquei um círculo, né? E cortei. É simples. Aí essa parte, então, eu coloquei dentro de uma embalagem plástica, amarrei e peguei as pontinhas com uma fita e grudei. Esse aqui eu peguei um plástico também, umas tiras de plástico mais fininho, né? E fui passando e passei umas fitas durex também pra firmar bem. Porque, exatamente porque a gente vai fazer várias peças desse, né? Então daí não fica grudando demais o cimento, né? E o isopor, ele gosta de grudar o cimento, então ele adere bem. Então, é importante fazer isso aqui. Uma base firme, tá? Pode ser uma cerâmica, pode ser uma tabuinha. Aqui eu tenho um pedacinho de MDF, tá? Um papelão e colocamos em cima o quadrado. Claro que é importante que esse papelão fique bem mais retinho, mas com o peso do cimento ele vai baixar. A massa é aquela que eu faço sempre, dois por um ou três por um. Depende também do cimento, também eu digo, não é sempre. Se o cimento tá novo, três por um tá bom. Se o cimento já não é mais tão novo, dois por um é o ideal. E aí você vai mexer a sua areia com cimento, né? Eu uso areia média, peneirada ou fina. Mexe bem, agrega água e mistura mais, mais um pouco. Mexendo bastante, né? Essa massa tem que ser sempre bem misturada. Cada vídeo, quem tá chegando agora todas as sextas-feiras tem vídeo. Cada vídeo, cada sexta-feira eu falo sobre essa massa. Não precisaria estar sempre repetindo a massa, mas eu sempre repito. Ó, o ponto da massa pra esse vaso é esse aqui. Ó, também não deve cair. Ó, não deve tá caindo, pingando. É uma massa firme. Ó, aí ela caiu. Esse é o ponto. Ótima pra fazer esse trabalho. Pra cada trabalho que eu trago tem um ponto de massa. Por isso que eu acho importante sempre falar sobre a massa, né? Ela quase sempre é a mesma, mas ela tem um ponto. E o importante da massa é mexer bem. Mexer bem, mexer bem. E aí sim vamos trabalhar. Aqui eu tô fazendo, tô preenchendo toda pra sugerir, então, a parte de baixo do vaso. A primeira peça, então, vai ser preenchido toda ela com cimento. Olha, ele é bem similar àquele vaso que há uns dias atrás foi feito, há umas semanas atrás foi feito o passo a passo de um vaso, um vaso em espiral, vaso redondo em espiral. Ele é bem similar, tá? O passo a passo dele é similar, mas não é... Ele é um pouco maior, um vaso maior e finalizando ele, ele fica bem diferente. Muito lindo. Ainda mais agora pra Natal. Vocês vão ver que chique. Ó, preenchei até em cima. Assim seria a primeira peça, a parte de baixo, o pé do vaso, né? Aí vem com uma... Pode ser um caninho, um pedacinho de mangueira, qualquer coisa, né? E pode fazer um furo, se quiser, no meio. Às vezes ele sai, às vezes ele não sai, se dá nadinho. Ou mais furos, tipo dois, um ali e um aqui, tanto faz. Aí vai depender do quanto de drenagem você vai querer, né? E essa peça, então, tem que deixar secando, né? Junto com as outras que vai ser feito durante uma semana, no mínimo. Agora, eu vou tirar, porque eu vou fazer um vaso só. Então, nesse mesmo aqui, eu já vou mostrar pra vocês como é que se faz a parte das peças laterais. Das peças que vão subir o corpo do vaso. Então, vamos fazer de conta que nós estamos iniciando tudo de novo. Não tem nada, vamos fazer de conta que não tem nada de cimento aqui dentro, tá? A gente vai fazer isso aqui. Centralizar. Não precisa medir exatos. Mas, claro que não vamos fazer torto, né? Tem que, basicamente, estar no meio. A rodinha. Aí, sim, a gente vai vir com o cimento, segurando a rodinha com a mão. E vamos trabalhar, vamos preencher com cimento. Ali, toda ela, né? Todas as laterais aqui. Vem enchendo. Vejam como é simples de fazer esse vaso. Agora, nós já estamos fazendo a base do vaso, a parte de cima do vaso, né? As laterais, no caso. Subindo o vaso. Olha aí. Muito simples. Aí, peças como esta, vai ficar a critério de cada um. A quantidade de peças. Agora, é só puxar isso aqui. Como ele tem um plástico, ó. Eu puxo no nozinho, ele sai facinho, facinho. Aí, nós temos uma peça, ó. Vamos tirar a outra lateral. Aqui. Vamos sacudir um pouquinho, abrir um pouquinho e levantar. Beleza. Olha. Como a massa está... O ponto da massa é bom, porque daí ele não fica desandando, caindo para os lados, né? Então, ele está muito bom assim. É o ponto perfeito para trabalhar esse tipo de vaso. Então, como eu estava dizendo, peças como essa vão ser feitas quantas vocês quiserem. Se vocês querem um vaso mais alto, depende da flor que você vai querer botar, né? Também. Aí, vocês vão fazendo a conta sobre os centímetros que tem, né? Quantas que vão ser a altura do vaso que você quer, né? É bem fácil. Se quiser, apenas para um pezinho de cacto mais pequeno, ou uma suculenta, alguma coisa que vai só se esparramar um pouquinho, não faça um vaso tão alto daí. Faça um vaso mais baixo daí, com poucas peças, tá? Essa é a sugestão que eu dou. É muito simples. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que vai precisar também, de novo, de mais uma base firme. Papelão de novo. E aí, aquela... A parte de baixo, que seria o começo do vaso, com um furinho. Aí, ah, mas o seu é redondo. Isso aqui é opcional. Como eu fiz um vaso redondo, eu fiz uma base já para esse aqui, e eu estou usando assim, redondo. Como não aparece embaixo, não importa. Esse aqui eu coloquei os pezinhos. O outro pode ser colocado pezinho também, se quiser. Como coloca os pezinhos, é só dar... A Karine deixou o link do vasinho espiral, que vocês vão ver como é fácil fazer um pezinho. É super fácil. Então, aqui é opcional a base, como eu falei, né? E aí, nós vamos agora... Essa massa agora, até tinha sobrado um pouco de massa, eu acrescentei um pouquinho mais de água. Aqui eu quero uma massa um pouquinho mais maleável, mais mole. Então, eu deixei, ó, ainda não cai muito, mas ela está... Ó, já mudou a textura da massa, ó. Só agreguei um pouco de água. Só para facilitar o nosso trabalho. E aí, aqui eu vou colocar um pouco de massa ao redor. Pode ser borrifado, se tiver muito seco, borrifa um pouco a peça, tá? Que vai ajudar a grudar melhor. Então, tá, olha. Não é tão difícil de fazer esse vaso. Tá, eu venho com as peças. Aqui eu vou colocar, assim, bem retinha. Eu podia ter colocado um pouco mais de... Molhado, umedecido essa peça aqui. A próxima eu vou umedecer. E aí, a gente já vai fazendo esse acabamento aqui, ó. Por dentro. Que é muito importante logo ir fazendo o acabamento. Ó. Subindo um pouquinho do... Do cimento. Ajeitando aqui. Até porque, se você vai vender... Mais importante ainda fazer o acabamento, né? Agora nós vamos molhar... Aqui. Aqui. E aqui. As pontas, não. Não tem necessidade. E na peça também... Ah, eu esqueci de falar. Quando estiver seca, que vai demorar uma semana pra secar, né? Aí vocês vêm com uma faquinha ou uma lixa. Ou os dois. Eu uso os dois. Eu tiro o excesso aqui, assim. Fica como aqui, ó. Um pouquinho de... De aspereza, assim. Um pouquinho de... Ah, umas sobrinhas do cimento. Que sempre fica, né? Então, vem com uma faquinha, passa e uma lixa. Tá? É simples. Todas as minhas artes em cimento eu falo sobre isso. Às vezes eu uso... Às vezes eu já trago pronto. Como hoje eu já trouxe pronto, né? Ó, aqui também molha um pouquinho. Que é bom... É bom pra pegar melhor, né? Aí nós vamos colocar ali... Aqui. O cimento. Aqui eu já botei um pouco demais. Vou tirar um pouco. Não quero tanto, né? Aqui. E assim ao redor pode ser um pouquinho. Também. Não muito aqui ao redor. Essa arte não é difícil de fazer. Ela fica muito bela. Eu tava aqui mesmo fazendo esse vase pensando. E aí qual flor que eu vou botar dentro pra finalizar esse vase? Eu não sei. Eu não fui na floricultura. Eu não tenho umas flores bonitas em casa. Mas tudo bem. Eu vou ver se eu encontro uma. Olha como é simples de fazer, gente. Aí já vamos trabalhando a parte de dentro também. Olha. Já vamos aqui fazendo acabamento. E junto com o acabamento, o cimento já vai grudando um pouco mais. Já vai se fazendo... A cola, né? Um pouco mais. Vai fortalecendo mais o vaso também, né? Isso é muito importante fazer. Aqui dentro. Olha o desenho do vaso. Já se formando aí. Tá. Vamos pra mais uma parte. Eu acho que agora eu vou finalizar ele na altura que eu quiser. E eu volto com ele pra mostrar. Aí, ó. Tá pronto. Olha isso. Tá lindo o vaso. Agora eu tô com um pedacinho de esponja velha molhada. Que eu vou fazer um acabamentozinho aqui por dentro, ó. Então, se você vai fazer aí pra vender, é interessante fazer isso aqui, olha. Fazer esse acabamento por dentro. Todo vaso que a gente faz, a gente tem que fazer acabamento, né? Então, pra não vir depois com lixa, eu prefiro agora já fazer tudo isso. E aí eu já tenho ele com acabamento mais bonito, né? Já me poupa bastante serviço pra finalizar o vaso depois, né? Então, eu vou passar essa esponja em todo ele. E eu vou deixar esse vaso secar. E eu volto com ele pintado. E talvez já plantado alguma flor, tá bom? Até daqui a pouco. Ó, pessoal. Finalizei o vídeo do vaso. E achei, então, interessante colocar nesse vaso, que ficou meio que similar a uma estrela, um pezinho de tuia, que dá pra... A gente pode enfeitar como um pinheirinho pra Natal. Então, ficou uma sugestão bem legal. Eu também tava sem pinheirinho pra Natal. Não sabia o que eu ia fazer de enfeite pra Natal. Pra dentro de casa, né? A gente tem o hábito de enfeitar, não muito, mas temos o hábito de enfeitar. E eu gostei muito. Achei muito legal essa ideia. Olha como ficou bonitinho. Né? Ficou bem legal. Mas pode ser feito também. Pode plantar outras espécies aqui. Pode também fazer um vaso com flores artificiais pra dentro de casa. Não importa, né? Tudo fica bonito num vaso assim. Então, a ideia foi bem legal. Não é difícil de fazer. Vocês perceberam que não é um vaso difícil de fazer. Não compliquei a vida de ninguém, né? Até iniciantes. Quem tá iniciando, pode se botar a fazer esse vaso aqui, que dá super certo. Respeitando o tempo de secagem. Respeitando a textura das massas. Que eu mostrei que são duas texturas de massa pra esse vaso. E o final sempre dá certo. Então, não tem problema nenhum. A secagem é sempre uma semana. É o mínimo. Eu tô com ele aqui na sala, mas a gente trouxe ele e pegamos embaixo. Claro que não deixei secar uma semana. Eu fiz ontem. E tô finalizando hoje o vaso. Porque choveu de noite. Então, precisava deixar secar um pouco mais pra transportar pra cá, né? Mas, então, tô muito feliz com o resultado. Então, se inscrevam no canal. Fiquem com a gente. Até o próximo vídeo, que é segunda-feira. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.